Olá, bom dia, colega Sira. Bom dia, vamos lá aí. Este é o Palacio Escrombrão, é um Palacio histórico Astrêa. É um Palacio de Estrela construído em Céguinária de 1739 ou 1743. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Este é o Palacio Escrombrão em Viena. Música Música Meu amigo, eu estou agora em la centro de cidade de Viena Eu estou aqui em Bacar Lindo Então eu estou aqui em centro de cidade de Viena Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O Natal é muito interessado por ter uma visita e recalha, agora em fevereiro e recalha Vamos fazer uma parte incapaz e com muito bochera para o Jarek porque vamos balo-halo a Skating e Koutuk no bar Só fazer uma parte incapaz, vale a pena vir a Viena e cala muito bochera porque tem uma visita aqui na Taos Então, irem mais na Taos! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.